O relatório de acompanhamento fiscal de abril, divulgado nesta segunda-feira pela Instituição Fiscal Independente, aponta que a proposta de lei de diretrizes orçamentárias enviada pelo governo ao Congresso na semana passada superestima os gastos com Previdência Social no ano que vem. Segundo o estudo, esse gasto será de R$ 15,6 bilhões a R$ 21,1 bilhões, menor do que calculou o governo. Essa pode ser uma estratégia do Executivo de tentar sinalizar a ausência de espaço fiscal e brecar iniciativas como reajustes salariais ou aumentos de despesas discricionárias que pudessem ser ensejados por esse eventual espaço no teto de gastos. A IFE calcula também que o teto de gastos no ano que vem vai ter uma folga de R$ 38,9 bilhões. A explicação é que as despesas do orçamento vão ser corrigidas pela inflação do fim do ano, mais baixa, enquanto o teto de gastos vai ser corrigido pela inflação do meio do ano, mais alta. Mas não necessariamente isso seria um aval para aumento de despesas públicas, uma vez que o déficit público ainda vai estar bastante elevado e a dívida pública acima de 90% do PIB. Para este ano, a IFE registra o risco de o teto de gastos ser rompido se não houver redução de R$ 31,9 bilhões na Lei Orçamentária Anual, que precisa ser sancionada até esta quinta-feira. O relatório de acompanhamento fiscal registra também que a lentidão de vacinação no Brasil afeta as perspectivas de crescimento econômico e que a dívida pública já se reflete no aumento dos juros por causa do prêmio que o mercado financeiro exige nesse contexto de incerteza.